Você conhece alguém que usa óculos e volta e meia dá uma limpadinha básica da lente na sua roupa? E já usou todos os produtos de limpeza possíveis para limpá-lo? Muitos pacientes me perguntam qual é a melhor maneira de se limpar um óculos para evitar que ele risque, para evitar que ele danifique o seu antirreflexo. E esse é mais um vídeo para te ajudar a cuidar melhor dos seus olhos e da sua visão. É a sua primeira vez aqui? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para você não perder nenhuma dica. Em primeiro lugar, vale ressaltar que as lentes de óculos devem ser limpas todos os dias para evitar de que poeiras ou a própria gordura do rosto vá se acumulando na lente e vá prejudicando a sua visão. Qual é a melhor maneira de lavar as lentes do óculos? A melhor maneira é a água fria e o detergente neutro. E secar com um lencinho de papel bem fininho. Nunca limpe a sua lente na roupa ou com um papel higiênico seco. Nunca faça a limpeza a seco, pois isso pode riscar a lente. Nunca use água quente, pois a água quente danifica o antirreflexo. E não use produtos de limpeza, como álcool, álcool em gel, acetona, outros produtos abrasivos. E eu já tive uma vez um paciente que estragou toda a sua lente porque foi usar limpa vidros. Então o melhor mesmo é que seja o simples detergente neutro. O sabonete, ele não deve ser usado também porque ele geralmente tem hidratante. Os sabonetes líquidos têm hidratante. E o sabonete em barra, ele pode se acumular entre a lente e a armação. E a última recomendação é de você não esquecer de limpar aquelas plaquetas do óculos. Aquela haste de silicone que apoia a armação do seu nariz. Limpe elas regularmente e troque periodicamente. E essas recomendações valem também para o óculos escuro. Por falar nisso, o meu tá precisando de uma limpezinha. Eu vou lá. Grande beijo! E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!